Vai, 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 essa é novidade exclusiva, vai, essa ninguém tem, vai, 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 vai Ai querida, não adianta não, tá? Cada semana tem uma diferente, vai, 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 vai Hoje tem social, ô putaria Vem, meninas e chama tuas amigas Vem, meninas de vestido sem calcinha Hoje tem putaria, hoje tem putaria Vai, querida, joga por cima a xerequinha Vai, querida, joga por cima a xerequinha Hoje tem putaria, hoje tem putaria Vai, querida, joga por cima a xerequinha Vai, querida, joga por cima a xerequinha Hoje tem putaria, hoje tem putaria Vai, querida, joga por cima a xerequinha Vem de soia sem calcinha, hoje rola social Novinha pra te catecar no pau Novinha pra te catecar no pau Novinha pra te catecar no pau Vem novinha daquele jeito Vem novinha no sumig Vem mulher na intenção Vem rebolando o seu suor Projeto é um mil sete pelo Te arrependo e você passa mal Novinha pra te catecar no pau Novinha pra te catecar no pau Novinha pra te catecar no pau Essa é novidade exclusiva Essa ninguém tem Esse é lançamento pra 2018 Aí, querida, não adianta não, tá? Cada semana tem uma diferente Hoje vai ter social dos amigos Só rola putaria Vai, 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 vai Hoje tem putaria, hoje tem putaria Vai querida, joga por cima xerequinha Vai querida, joga por cima xerequinha Hoje tem putaria, hoje tem putaria Vai querida, joga por cima xerequinha Vem de saia sem calcinha, hoje rola social Novinha pra te cateca no palco Novinha pra te cateca no palco Novinha pra te cateca no palco Vem novinha daquele jeito Vem novinha do sumig Vem mulher na intenção Vem rebolando o seu suor Projeto é um mil sete pelo Te arrependo e você passa mal Novinha pra te cateca no palco 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 Novinha pra te cateca no palco